Rá, 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 rá Ô tio, eu posso falar hoje as coisas que acontecem no dia? Não, você não pode. Por quê? Porque você é só o garoto que aperta os botões. Mas aqui não tem botão pra apertar. Tem botão pra apertar? Não, não tem. Hoje é só pra falar o que acontece nas coisas do dia. Ah, deixa eu falar tio. Não, e outra. Já tem quem fala. Quem é? Não tô vendo ninguém aqui tio. Não tem ninguém aqui. Se ninguém chegar eu vou falar. Não, não pode. E aí pessoal, tudo bem com vocês? E aí, o que é esse moleque aqui? Então, ele tá querendo fazer as coisas que fala no dia de hoje. Eu posso falar tio? Claro que não. Quem fala esse negócio aqui é eu. O Siri tá com dengue. E agora parece que ele pegou cachumba também. A coisa vai ficar complicada aqui. Eu fui escalado pra falar as coisas que falam no dia 10. Você sabe falar, você sabe ler moleque. Eu não sei ler tio, mas eu queria falar as coisas que acontecem no dia. E também apertar botão. Tem botão pra apertar? Não, não tem botão pra apertar. Mas, nós tem que falar logo as coisas porque o vídeo não pode ficar grande. Senão o pessoal vai embora. Certo? Tá bom então. Eu posso ficar escutando você falar? Pô, mas você fica quietinho, hein? Se fizer alguma coisa eu mordo você, hein? Você vai deixar tio, ele mordeu? Mas se você não ficar quieto e ele te mordeu eu não posso fazer nada. Tá bom, eu vou ficar quieto então. Só eu não, tá? Tá bom então, moleque. Bom, hoje é dia 10 de maio. Hoje é dia da cavalaria. Ei, cavalaria véia. Hoje também é dia do turismo. E dia do... Dia Mundial da Luta contra o Lupus. Você sabe o que é lupus? Eu não. O que é lupus, tio? Ô tio, você é o quê? Não interessa. Bom, se você não sabe o que é lupus eu vou falar umas palavrinhas rápidas aqui de lupus, certo? Tá bom. O Dia Mundial da Luta contra o Lupus é comemorado no dia 10 de maio. A data oficializada de 2004 tem como objetivo conscientizar e orientar a população sobre a doença ainda sem cura, apesar dos avanços nos tratamentos. Certo? Certo? Você tá falando, não deve ser, né? Tem botão pra apertar? Não. O lupus é uma doença artimune, onde o sistema imunológico ataca o próprio organismo sardávico por engano. E é uma doença crônica, mas que pode iniciar agudamente e não contagiosa. Não pega, viu? Então se você conhece alguém que tem lupus, não tem problema. Assim, não é uma coisa que vai pegar no C. Tá bom? Então se tiver uma criancinha que tem isso, você não pode ficar longe, não precisa ficar longe dela. Quem não vai pegar no C? Afeta principalmente a pele, articulações, o rim e também o cérebro da pessoa, assim como as demais órgãos. Os... Não, tô enxergando agora. Ah, agora eu vi. Os sintomas podem variar de acordo com as partes do corpo que estão sendo afetadas. Pelo lupus. Os sinais mais comuns são a fadiga, a febre, dor nas articulação, dor de cabeça, queda dos cabelos e lesão cutânea. Tudo isso aqui? É. Acabou. Nós temos aqui uma amiga que segue o nosso canal que tem esse problema. Mas a gente torce pra que ela consiga vencer essa batalha. Um beijo pra você, Ivana. Tudo bem. Seguindo. E hoje também é dia do campo. Campo de futebol, de golfe, o de Kegori. Ah, eu não sei não. Tá escrito só do campo aqui. Segue o barco. Bom. Tem mais gente que faz aniversário hoje. O matemático Gaspar Monge. O dançarino e ator americano Fred Astaire. Eu posso cantar aqui. O cantor irlandês do YouTube U2, o Bono Vox. Também faz aniversário hoje. Acabou? Ainda não. Ainda não. É pra cá que eu tenho que olhar. Os acontecimentos marcantes de hoje. Instituída a casa da suplicação do Brasil depois do Supremo Tribunal de Justiça. Continua sendo casa de suplicação. Início da Revolução Liberar na Sorocaba. Chefiada pelo Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar e pelo Padre Feijão. Quase que eu falei Feijão. E também o Nércio Mandela assume a presidência da África do Sul em 1994. Certo? Tá certo, né? Na religião e na espiritualidade. Dia de Santo Antônio de Florença. Bem-aventurado Damião de Volokai. Nasce Buda. Eu não sei falar esse nome não, Gore. Eu vou pular esse nome aí, hein. Certo? Tá certo, mas você tá falando, né? Tem botão pra apertar? Não, eu já falei desde o começo do vídeo que não tem botão pra apertar. Acabou, hein. Eu vou embora. Saia logo, ô cachorro louco. Eu não tô aguentando mais esse negócio aqui não, hein. Tchau. Eu vou embora. Ó, moleque, eu vou pra lá. E você vai pra lá, hein. Eu quero ir pra lá. Não, eu falei que você vai pra lá. Eu quero ir pra lá. Tá bom, vai pra lá e eu vou pra lá. Ah, não, agora eu quero ir pra lá. Ei, meu Deus do céu. Vamos pra baixo então. Tchau. Tchau.